E nesse vídeo vamos conferir junto na pesquisa de preço de armário de cozinha, cozinha compacta da Magazine Luiza, beleza? Então vamos lá conferir os preços. Cozinha completa amadeza com armário e balcão de R$ 1.579,99 por R$ 1.289,99 ou em 10 de R$ 129,00 sem juros. O armário de cozinha 6 portas e 3 gavetas, que estava por R$ 1.499,27, agora está por R$ 1.050,91 ou em 10 de R$ 105,09 sem juros. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Cristiano Nascimento e aqui no canal nós fazemos uma pesquisa de preço e trazemos aqui no canal para a gente junto estar conferindo os preços, somente de lojas confiáveis. Armário para cozinha 1,20m, estava por R$ 709,00, agora está por apenas R$ 399,51 ou R$ 443,90 em 9 vezes de R$ 49,32 sem juros. Um abraço para Rosa Luiz de Santo, de Ilhéus, Bahia. Então, um abraço para todos de Ilhéus e para todo o povo baiano do estado da Bahia. Cozinha compacta, madeza e milipop com armário e balcão, que estava por R$ 919,99, agora está por apenas R$ 799,99 e divide em 10 de R$ 80,00 sem juros. Cozinha completa, madeza, topazio com armário, balcão e tampo. Esse lindo armário estava por R$ 1.509,99, agora está por R$ 1.389,99, divide em 10 e fica parcela de R$ 139,00 sem pagar juros. Maria Mendes, um abraço Maria, ela é lá do Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço para todos, povo do Ceará, os cearenses. Muito obrigado por vocês sempre estarem aqui, participando aqui no canal junto com todos nós. Muito obrigado, viu? Cozinha compacta, sete portas e duas gavetas, suspensa, armário e balcão. Está por apenas R$ 499,90 esse armário e divide em 10 de R$ 52,62. Esse outro armário de cozinha, ele é quatro peças, estava por R$ 589,00 e agora está por apenas R$ 449,10 e divide até em 10 de R$ 49,90 sem juros. Cozinha compacta com LEDs, armário e balcão com tampo. Esse armário aí muito bonito, né? Ele estava por R$ 1.229,90. Olha só, agora ele está por apenas R$ 593,91 à vista, ou parcelado, ele fica por R$ 659,90 e divide em 10 de R$ 65,99. Helena Souza, de Guapimirim, lá do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os de Rio de Janeiro. Obrigado, Helena, seja sempre bem-vinda aqui no canal. Cozinha completa, madeza e mili, drive com balcão e armário aéreo. Estava por R$ 1.109,99, agora está por apenas R$ 989,99, ou em 10 de R$ 99,00 sem juros. Esse outro é a cozinha compacta, suspensa, sete portas e duas gavetas, armário e balcão, por apenas R$ 389,90, ou R$ 410,42, ele dividido em 9 de R$ 45,60. Eliette de Barros. Oi, Eliette. Seja sempre muito bem-vinda. Eliette sempre participando aqui, deixando seu comentário. Muito obrigado, Eliette. Cozinha completa, compacta, com três LEDs, armário e balcão, com tampo, quatro peças. Estava por R$ 1.389,90, agora está por R$ 665,91, ou em 10 de R$ 73,99. Cozinha completa, com armário e balcão, que estava por R$ 2.489,90, agora está por R$ 1.592,91, ou em 10 de R$ 176,99, sem juros. Célia do Carmo. Muito obrigado, Célia, de Petrópolis. Um abraço para todos de Petrópolis. Célia, seja sempre bem-vinda, amiga. Armário de cozinha completo, Mirella. Esse estava por R$ 999,00, agora está por R$ 769,00, ou em 10 de R$ 85,44,00. Essa outra cozinha compacta, madeza e milie pop, com armário e balcão, estava por R$ 969,99, agora está por R$ 829,99, ou em 10 de R$ 83,00, sem juros. Cozinha compacta, madeza, diamante, com armário, balcão e tampo. Estava por R$ 1.109,99, agora está por R$ 1.039,99, ou em 10 de R$ 104,00, sem juros. Armário de cozinha completa, compacta, com 12 portas, de R$ 1.099,00, por apenas R$ 699,00, ou em 10 de R$ 77,00, e R$ 67,00, sem juros. Sandra Macedo, Teixeira de Freitas, Bahia. Um abraço para todos do estado da Bahia, o povo baiano sempre participando aqui com a gente. Obrigado, Sandra. Armário de cozinha completa, Ferrara Savana. Armário de cozinha completa, compacta, com 12 portas, de R$ 1.099,00, por R$ 539,00, ou em 10 de R$ 59,00, e R$ 99,00. Armário de cozinha completa, compacta, com 12 portas, de R$ 1.099,00, por apenas R$ 699,00, ou em 10 de R$ 77,00, e R$ 67,00. Aproveita, deixa o seu nome, a cidade que você está nos assistindo, para nós é uma honra, muito obrigado. E é isso, pessoal, esses são os armários de cozinha que achei na Magazine Luiza. O que você achou? Deixa seu like se você gostou, deixa também um comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo, que eu vou estar fazendo uma pesquisa de preço e trazendo aqui no canal para a gente junto estar conferindo, beleza? Obrigado por você ter ficado até aqui, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!